Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Oliveira e passando aqui para mostrar mais um modelito de nicho para a cozinha que eu fiz essa semana. Mede 30 centímetros de altura por 50 de largura e 11 centímetros de profundidade. Aí tem quatro ganchos para colocar xícaras ou pano de prato ou talheres, duas prateleiras, para vocês colocarem aí o que quiser, tempero, o que seja. Então, ficou assim, galerinha. Muito obrigada, deixa aí seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!